Para começar a comparação, o Asus ROG Phone 2 é um smartphone 4G Dual Chip com 17,1 cm de altura, 7,7 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o iPhone XS Max é um aparelho 4G Dual SIM e com 15,7 cm de altura, 7,7 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o ROG Phone 2 tem display infinito de 6,6 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 24 megapixels. Já na parte da frente do iPhone XS Max, temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD+, e a câmera frontal de 7 megapixels. Agora, na parte traseira do ROG Phone 2, vem somente a câmera principal dupla de 48 e 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone XS Max traz somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o ROG Phone 2 foi lançado com sistema Android 9 e processador Octa-Core, junto com 8 ou 12 GB de memória RAM. Já o iPhone XS Max veio com iOS 12 e processador Exa-Core, ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 6.000, o ROG Phone 2 tem armazenamento de 128 ou 512 GB, para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o iPhone XS Max conta com bateria 3.174 e com armazenamento de 64 ou 256 ou 512 GB. E para terminar, os destaques finais do ROG Phone 2 são o desbloqueio por reconhecimento facial, os controles de toque ultrassônicos nas laterais e o design e acessórios gamers. E os destaques finais do iPhone XS Max são o desempenho rápido e eficiente, com melhor harmonia entre software e hardware, as câmeras com estabilização óptica e desbloqueio por reconhecimento facial e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.